Gente, achei esse bichinho. Eu vou pregar um susto na Raquel. Ele tá morto, mas ele é de verdade. Olha, gente, a Raquel gravando o videozinho dela. Oi, gente. Onde você tá? Aqui. Onde você tá? Comigo. Tem outra pessoa aqui? Eu tava gravando o meu video. É só cortar e continuar. Bom, gente, espero que tenham gostado do pequeno susto. E até a próxima. Você achou que era de mentira? Achei. Ai, que pena que eu não filmei sua cara quando você descobriu que era de verdade. Pode limpar. Ele é limpinho. Que nojento. Olha, o jabuticaba. Tá vendo? Ali. No pé. Ah, tá. Depois eu pego. Tchau, tchau. Tchau.